Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o isenso final E agora com o fundo arrumado, né? Bem mais ou menos, ainda faltam algumas coisinhas pra fazer Mas agora a casa tá toda em ordem A casa tá em ordem, o computador eu consegui arrumar, então tá tudo certo Sem problemas, por enquanto E aí eu invés de fazer vídeo de notícias essa semana, porque eu não achei muitas notícias legais ou relevantes pra mim, né? Porque eu já falei aqui que as notícias que eu dou aqui no canal são escolhidas a dedo E eu só falo de coisas que eu gosto, então pode aparecer um milhão de notícias na semana Eu vou noticiar só coisas que realmente eu acredito que façam sentido pra mim Porque aí se for pra ser, eu dar qualquer coisa de notícias aí Qualquer coisa não, né? Eu não tô menosprezando as outras notícias Porém, se for pra noticiar tudo, aí é aqui Você entra em qualquer site de cultura pop aí que você vai ver essas notícias Aqui eu seleciono as que eu quero e as que eu acho que vão ser legais pra poder passar E aí eu resolvi fazer mais um vídeo de recomendações E assim, gente, tem muita coisa Muita coisa Porque o último vídeo de recomendações que eu fiz, acho que vai fazer duas semanas já Duas semanas? Duas semanas e meia, mais ou menos E assim, eu vi muita coisa nas últimas semanas É... E aí primeiro atualizando, né? O que a gente tava... O que eu tava assistindo, né? E a primeira coisa era Gravitation Eu tava assistindo o último vídeo, eu tava assistindo o Gravitation E lendo Joy Não terminei de ler Joy Aliás, terminei de ler o primeiro Mas ainda preciso ler o segundo Até que começa a dar uma melhorada assim ali pro final do primeiro Do primeiro volume do mangá E eu terminei de assistir Gravitation É... Eu gosto bastante do Gravitation Já li na minha adolescência Revi numa fase ali adulta E revi agora pela primeira vez Mas uma coisa que eu não tinha visto ainda Eram os Ovas que foram lançados nessa série Porque assim, os Ovas eles foram lançados antes de ser lançado o anime Então, meio que o Ova ele era a continuação do mangá Ele não era a história do mangá adaptado No Ova Ovas são... Como é que era o nome? O Ova, ele é como se fossem episódios mais longos da série, né? E aí normalmente, sei lá O anime tem 12 episódios Geralmente vão ser 3 Ovas 4 Ovas, porque aí tem mais ou menos 1 hora de cada Ova E Gravitation tem 2 Ovas 2 ou 3 Ovas, se eu não me engano E eu assisti o primeiro deles e eu achei bem ruim Porque assim, no mangá e no anime A gente já vê uma submissão muito grande ali Do personagem, né? Que encontra o Eiri No Ova é bem pior ali, né? E essa submissão E aí ele tá no lançamento do segundo álbum da banda Bad Look E o anime, ele se desenvolve entre a banda conseguir o contrato E lançar o primeiro álbum O Ova já é a partir deles começando a fazer a produção do segundo álbum E tem algumas coisas ali emperrando E dá pra ver que a submissão é bem grande E assim, parece que é meses depois assim do lançamento do primeiro álbum, né? Porque no Japão, não sei se vocês sabem Hoje em dia nem tanto Mas ali no período dos anos 80 e 90 Que é onde essa história se passa No começo dos anos 2 Final dos anos 90 Pra conseguir manter relevância O Japão, principalmente a indústria da música Assim como hoje em dia na Coreia, por exemplo Eles faziam Na Coreia a gente fala comeback, né? Mas no Japão não existe isso de comeback Mas eles faziam lançamentos de álbuns Muito próximos de um do outro Então, anualmente Os grupos, as bandas, os artistas lançavam álbuns Isso daí parou de alguns anos pra cá Acho que muito por conta da indústria ter mudado bastante, né? Mas alguns artistas ainda mantêm essa cronologia De anualmente lançar um álbum Ou pelo menos lançar um álbum de inéditas E mesclar com um álbum de coletânea Remix, alguma coisa do tipo Então, por isso que eu acredito que ali O Ovo, ele se passa uns meses No máximo um ano ali Depois do lançamento do primeiro álbum da Bad Luck E o Ovo eu não gostei O Ovo eu achei muito ruim Mas é bem parecido, assim A estética é a mesma É a mesma empresa que fez Quem fez o desenho foi a quadrilista original, né? Ela que desenhou A mangaka original, né? Ela que desenhou os personagens ali Então tá tudo meio que parecido Mas a história eu achei bem ruimzinha, assim Não gostei muito, não E aí, saindo de Gravitation Uma coisa que eu assisti também Aliás, que eu comecei a assistir Mas eu não terminei É a série Ghost Hound Da Prime Video E parece ser legalzinho, assim Eu acho que eu fui até metade dela Mas eu ainda não terminei Porque eu fui assistir outras coisas aí No meio do caminho E é um anime também E na história desse anime Ele conta a história de um menino Que ele tem... Como é o nome daquela doença? Eles falam na série, mas eu esqueço É a doença que a pessoa dorme do nada E aí, quando ele dorme Ele faz como se fosse uma viagem astral, né? Só que até aí na cabeça dele Ele acha que é um sonho E aí ele viaja ali em cima da cidade dele E tudo mais E no começo do anime a gente descobre Que tem um acidente Onde só ele sobrevive Que ele e a irmã dele foram sequestradas A irmã não sobrevive E ele sobrevive, né? Ele é encontrado E aí, tanto ele quanto a cidade Vivem em torno desse problema Que aconteceu aí Aconteceram outras coisas Por conta desse sequestro deles E aí, nessa projeção astral Ele sempre acaba vendo Umas criaturas estranhas E tudo mais Principalmente ele perto de um templo E da cidade E de onde eles foram encontrados E aí, nesse anime Vem um morador novo Na cidade E meio que força Uma amizade com ele ali E vai junto com ele E um outro rapaz Que também tá envolvido Nesses problemas aí Pro lugar onde ele foi encontrado Quando era criança E isso, né? Ali ele é adolescente no anime Mas quando aconteceu o sequestro Ele era muito pequeno Então ele não lembra de quase nada, né? É um zinho, mas Preferi ver outras coisas Em algum momento eu volto a ver essa série E aí, eu assisti também A última temporada de Umbrella Academy Que é da Netflix E realmente foi um final muito bom Eu achei um fechamento muito bom Compensou a terceira temporada Que foi muito ruim Ai, nossa Tem algumas coisas muito boas Na terceira temporada Mas, no geral, ela é muito Muito ruim Eu não consigo Assim, eu sei que tem um Sentido ali pra ela acontecer E aí ela se conectar E aconteceram os eventos aqui Da quarta temporada Mas eu acho que eles Mirabularam muito Tudo isso E aí, chegando na quarta temporada Eles contarem a história Que fazia muito mais sentido Com o que aconteceu Na segunda e na primeira temporada Eles quase esquecem No churrasco A terceira temporada ali Mas, ok É aceitável ali No contexto da quarta temporada Você aceita a terceira Mas a quarta temporada Tá realmente muito boa Foi muito triste Dar tchau pros personagens É um final Eu acho que é meio agridoce Porque ele é muito bom O final Mas ele é triste Mas é o final Que você fala Qualquer outra série Que você fosse ver Você falaria Nossa, queria um final Que fosse tão Não disruptivo Mas eu digo No sentido de Que não tem medo De usar os personagens Do jeito que eles Têm que ser usados Não inventa algo mirabolante No final Pra aí Quem sabe Um dia Ter mais uma temporada Aqui eles usam O personagem Do jeito que a história Anda pra que seja feito E ali Funciona muito bem Não quero dar spoilers Mas assista Eu assisti bastante Dessa quarta temporada Comecei a assistir também A série Arise Que é O Ghost in the Shell Ele é uma outra Não é uma outra franquia Eles são É um outro Mangá da franquia Ghost in the Shell E ele conta A história da Major Quando ela Começa a criar O grupo Que ela tem No filme Ghost in the Shell Que é o Mais famoso Que foi adaptado Pra filme Filme hollywoodiano Tudo mais E A Arise A primeira vez Que eu tentei assistir Ela tá na Max Essa série Eu achei meio estranho Porque ela tem Uma atualização De visual Do personagem Muito grande E você Né O Ghost in the Shell Ele foi feito Ali nos anos 80 Ele tem uma característica Muito grande Do desenho japonês Principalmente Aquele desenho De ficção científica Estilo Akira Nem tanto Acho que Akira Ainda é simples demais O Ghost in the Shell Ele tem uma robustez Assim no desenho No corpo É Meio bebop Sabe Então Meio sexualizado Mas é muito bom E aí O Ghost in the Shell Arise Ele tem um pouco Disso Mas bem menos E também O desenho Ele já Os desenhos Ele já não é Só feito à mão Ele já tem Muito do 3D Ali Então a gente consegue Viver uma atualização Muito grande Do que foi feito Nos anos 80 E o que foi feito Ali em 2015 O legal Do anime Não só do anime Né Do Tanto do anime Que foi lançado Quanto do filme E desses ovos Novos E do filme Ghost in the Shell The New Movie É É que ele segue A mesma premissa Do mangá Que o mangá Ghost in the Shell O autor original Eles são em 3 volumes Né O Ghost in the Shell É o 1 1,5 e o 2 1 ele É a história Da Major Só que assim São Eu acho que são 5 ou 6 histórias Dentro do mangá E são histórias Independentes Com a mesma personagem Em missões diferentes E todas elas São missões Focadas em tecnologia É Ali Muito em alta Na época O cybernético O vírus de computadores E avanço Protótipos De corpo Né Que é o que Esses personagens são Então Esse Arise Ele segue Mais ou menos isso Ele conta uma história Assim Em cada episódio Que são histórias Diferentes Mas tem uma premissa Linear ali Dentro do universo Onde é essa história Que vai encavalar No último filme Que você vê Que os acontecimentos Vão levando Para o que Para uma história Final Né Onde conclui O Arise Que aí Leva para os acontecimentos Não do filme Ghost in the Shell Mas sim Para o futuro Da personagem O que que ela é Dentro Da corporação Dentro Em Arise Em Ghost in the Shell Quase tudo é privatizado E essa daí É uma história Que vai sendo contada ali E aí que a gente descobre É muito Nos termos Políticos Né De O que é a corrupção Dentro daquele universo E aí tudo que desencadeia Na corrupção E o que une O O personagem Que vai levar ali A história Junto com o mestre Dos bonecos The puppet master Né Que é muito O que que ele vai fazer ali No universo Para o último filme Eu achei que Essa saga Ela tem história Para contar Muita coisa Inclusive Eu até coloquei Para assistir O anime Do Ghost in the Shell Que aí já são Cinquenta e poucos episódios Mas daí vai ficar Lá pra frente Porque ele não tem disponível Para achar tão fácil Assim Então Vou dar um tempo De Ghost in the Shell Fiquei meio saturado E aí Depois de Ghost in the Shell O que que eu fui assistir Né Eu assisti o filme Tarô Que saiu recentemente Na Max Também E assim Gente Que filme ruim Nossa Que é o filme de terror Ele chegou a ficar Um tempinho no cinema E o trailer dele Prometia muito E não entregou Nada Ele tem aquele Atorzinho novo Que é Que faz o personagem Do melhor amigo Do Homem-Aranha Né O Jacob E gente Nossa Ele é muito ruim Atuando E tem algumas pessoas Que são boas Nesse filme Na atuação Mas eu achei Os monstros Muito genéricos Muito genéricos Mesmo o jeito Que eles eram feitos Não vale a pena Porém assim É um filme Que ai Dá pra deixar passando Na televisão Quando eu tava vendo ele Me lembrou bastante Aquele filme Histórias Histórias de terror Para serem contados No escuro Alguma coisa assim Que foi adaptada Pelo Guilherme Del Toro Ou ele produziu O filme Aquele filme é bom E ele tem mais ou menos A mesma premissa Você tem todos os personagens Acontece ali A leitura do tarô E ai depois Vai individualmente Acontecendo Cada uma das histórias Né E a mesma coisa No Histórias De terror Para serem contados No escuro Que eles são Acontece ali o negócio E ai depois vão Acontecendo as histórias Individualmente Inclusive Esse filme Do Guilherme Del Toro Tem uma música Da Lana Del Rey Que é Season of the Witch Que é maravilhosa E ai no mesmo dia Eu assisti um outro filme Que eu achei Que ia ser uma bosta Que é de terror Que tá na Max também E ai eu fiquei surpreso Eu não achei Tão ruim assim Que é o filme Algo no celeiro Que é um filme de terror Do ano passado 2023 Que ele é a história De terror Com aqueles anões De jardim De natal Sabe Ai gente Olha onde eu tô me enfiando Mas já falei pra vocês Eu assisto qualquer coisa Eu não tenho problema nenhum Com assistir as coisas Tem que ser muito Podreira Pra eu ficar indignado Ou achar ruim o filme É E aqui Ele vai contar a história De uma família De americanos Que se muda pra Escócia Não Pra Noruega E ai eles Herdaram a casa De um tio Alguma coisa assim Que morreu misteriosamente E ai quando eles se mudam Eles descobrem Que mora um elfo De celeiro Na Um celeiro da casa deles Que é esse elfo Que matou o tio deles Que essa cena Não é spoiler É a primeira cena do filme É o elfo matando o tio E ai a regra é Você tem que cuidar bem Do elfo Ele vai Cuidar da casa E do celeiro pra você Nas coisas que você precisa Porém se você Descumprir algumas regras Ele vai fazer de tudo Pra te matar E É isso aí E ai o filme é esse Gente E ai essa família Vai se meter em altas confusões Então Assistam Também é um filme Melhor do que o do Tarot Mas dá pra ver Dá pra deixar passando ali Não é tão Podreira assim Outro filme que eu assisti Fazia tempo que o dia falava pra mim Ele entrou na Max também É o Scooby-Doo Na ilha dos zumbis Olha só Fazia tempo que eu não vi Um desenho do Scooby-Doo Acho que a última vez Foi desenho Um desenho mesmo De televisão mesmo Não é nem filme E ai esse Não tem muito o que falar É Scooby-Doo Só que a diferença dos outros É que esse daqui É um dos poucos casos reais De zumbis Fantasmas e monstros Do universo Do Scooby-Doo E isso é um spoiler Esse filme é antiguíssimo Se você não assistiu Né Por favor Vai lá E um outro filme Que eu também fiquei Bem surpreso Eu coloquei Achando que não ia ser Muito bom E ele é muito bom Tá muito bom Ele não é Mas ele realmente Me surpreendeu É a menina do mar Ele tá na Max também E ele vai contar A história de uma ilha Que eu não lembro O lugar que fica Mas ela fica descolada Das coisas E Tem uma vila De moradores Nessa ilha Ela não é muito grande E ai um dia Acontece um acidente Vários barcos Estão revirados Assim no mar E ai eles descobrem Que dentro de um deles Tem uma criança Um bebê Que foi Eles tiram o bebê De lá de dentro E essa menina Tem poderes curativos E ai Pula ali Tantos Não sei quantos anos E ai Eles resolvem Se descolar Da sociedade Viver como Hermitões mesmo Ali dentro Meio autossustentáveis Tudo mais Pra proteger a menina Que se você chega Perto dela Seja lá Que você tiver Você se cura Né Só que ai Isso daí Acho que a menina Tem 11 anos 9 anos Alguma coisa assim E ai as pessoas Que estavam doentes Na ilha Naquela época Todas se recuperaram E uma delas É a mãe É a mãe Da Mulher E do marido Que encontraram A criança Que ela estava Demenciando ali Ela já estava Demente na verdade E ai ela se recupera E vira meio que Uma matriarca ali O cara É o prefeito Tudo mais E ai eles fazem Meio que um ritual Não é um ritual Eles todo dia Tem uma fila Ali na frente Da casa da menina E ai eles vivem Normalmente o dia Só que ai De manhã A menina Ela fica Ela recebe Todo mundo da ilha E ai a pessoa Da ilha Passa lá Uns 15 minutos Minutinhos Com ela Brincando Fazendo qualquer outra coisa E ai só De estar próximo O problema Que ela tem Ela se cura E ai O único problema Disso É que todo mundo Se beneficia De não ter medo Mais de morrer Então as pessoas Começam a fazer Coisas Que podem Em algum momento Ali dar ruim Esse é mais ou menos O mote ali Para a história Continuar Porque as coisas Começam a dar Meio ruim sim Só que em algum momento Ali a menina Passa por um trauma E esse trauma Vem por alguma coisa Não vou mais falar mais nada Não, ela passa por algum trauma E ela perde esse poder Momentaneamente E ai as coisas Degringolam Só que assim É um spoilerzinho É um spoilerzinho Mas para provar Para vocês Que Gente Esse filme É bom É um filme Que vale a pena E ele não é muito longo É um filme de 1h43 Então eu acho Que vale a pena E vocês irem assistir Uma outra coisa Que eu queria falar Também Que eu fiz E eu não sei Se eu me arrependi ainda Eu assinei O streaming do MUBI Que ele está com uma promoção Estava Está Não sei ainda De 10 reais Por 6 meses 10 reais E uns quebradinhos Só que assim Eu não consegui assistir Nada ainda Na plataforma Não por falta de tentativa Porque eu estou achando Tudo muito ruim O que está lá E não é ruim Porque os filmes são ruins Os filmes São bons Mas A curadoria De filmes Lá É muito ruim E é muito difícil De você achar filme Ou você vai sabendo O que você quer procurar E você vai pesquisando Até você encontrar Alguma coisa Que você queira Ou você fica Só na tela inicial Ali de recomendações E listas próprias Da Do MUBI Se você quiser pesquisar Tipo Sei lá Nossa Eu acho que estou Eu 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 estou Você vai conseguir Principalmente se for Na televisão Você só vai conseguir Fazer essa pesquisa Dentro do site Pelo computador Ou pelo celular Só que usando o browser Não usando o aplicativo Aí lá você consegue De uma forma Pesquisar por gênero De terror Ficção científica Sei lá Fora isso Ou você tem o título Ou você acessa No computador Uma lista de coisas Que tem Então eu achei horrível A forma de pesquisa Do MUBI Isso me deixou Bem chateado Porque eu estava Com muita expectativa E faz muito tempo Que eu queria assinar O MUBI Porque muitos dos filmes Que eu quero assistir Às vezes eu vou pesquisar Tem no MUBI E aí assim E eu coloco as coisas Para ver lá E eu não consigo passar Eu não sei se eu não estou Na vibe de assistir As coisas que tem lá Que são todos filmes Obviamente Mais de arte Só que A maioria dos filmes Lá são tão de arte Que eu Que estudei Arte Trabalho Com arte Não estou conseguindo Chegar A acessar Esses filmes Então Eu preciso de um pouco Mais de tempo Com a plataforma Para conseguir me encontrar Melhor nela E ver se realmente Eu vou continuar Com esse streaming É E a partir de agora A gente tem que começar A pensar bem melhor Como é que vamos assinar Esses streamings aí Porque está bem difícil Todo mundo querendo Bloquear tudo agora Ninguém pode compartilhar Essa é uma bosta Mas é isso Tem outras coisas Sim Que eu estou assistindo E estou lendo Porém Eu acho que dá Para esperar um pouquinho Para conversar sobre E por enquanto Vocês já tem uma lista Aqui gigantesca De coisas Que vocês podem assistir Espero que vocês tenham gostado Compartilha Se você já viu Alguma dessas coisas Aqui Alguns desses filmes Ou séries E falem comigo O que vocês estão vendo E aí Comentem Curtam o vídeo E a gente se vê No próximo vídeo Até mais Tchau, tchau 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 Tchau